Vem-me de escola, ó senhor professor, alemão Por causa de um trabalho Ó professor, era uma bata, viu a gata, sua bata E mandou para o dançã Ó senhor, a professora, por causa de um camarada Que me deu cabo na torta Fomos dois jogar à bola e esqueceu a sacola Quando tinha a tabuada Ó senhor, a professora, por causa de um camarada Que me deu cabo na torta Fomos dois jogar à bola e esqueceu a sacola Quando tinha a tabuada É assim antigamente, nos tempos de escola Quando eu ia para a escola Eu levava na sacola as contigues por fazer No caminho todo eu termia Porque no fim já sabia A professora ia bater Quando sempre ia na cadeira Com as mãos à algidaria E o caso mal parado Ó professora, venha cá Menino, mostrei-me lá Como fiz o seu trabalho Ó senhor, a professora, por causa de um camarada Que me deu cabo na torta Fomos dois jogar à bola e esqueceu a sacola Quando tinha a tabuada Ó senhor, a professora, por causa de um camarada Que me deu cabo na torta Que me deu cabo na torta Fomos dois jogar à bola e esqueceu a sacola E tinha a tabuada Abuela Abuela Ó senhor, a professora, por causa de um camarada Que me deu cabo na torta Fomos dois jogar à bola e esqueceu a sacola Quando tinha a tabuada Como é que é só? Ó senhora, a professora, por causa de um camarada Que me deu cabo na torta Fomos dois jogar à bola e esqueceu a sacola Quando tinha a tabuada Ó senhora, a professora, por causa de um camarada Que me deu cabo na torta Fomos dois jogar à bola e esqueceu a sacola Quando tinha a tabuada Ó senhora, a professora, por causa de um camarada Que me deu cabo na torta Fomos dois jogar à bola e esqueceu a sacola Onde tinha a tabuada Bora chou, ó senhora, a professora